Música Olá pessoal, como vocês estão hoje? O vídeo de hoje vai ser um top 5 com as minhas capas preferidas na minha estante. Em quinto lugar eu escolho a capa de O Nome do Vento, porque eu acho que esse foi um dos livros que eu meio que fui pela capa pra ler e me surpreendi porque ele é muito, muito, muito bom. Eu sou completamente apaixonada por essas capas que parecem uma pintura. Ah, eu acho essa capa linda, linda, linda. É simples, mas é linda. Em quarto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não gosto muito da versão britânica das capas. Eu sei que são as originais, mas eu não gosto muito delas. Eu acho as americanas muito mais bonitas. E olhar pra essa capa sempre me faz pensar na minha infância, na minha pré-adolescência. E foi uma época muito boa da minha vida e eu simplesmente amo, amo, amo essa capa. Eu acho ela linda. E o terceiro lugar vai para Rain and Rising, da Lee Bardugo, que é o terceiro livro da trilogia Grisha. O primeiro livro é Sombra e Ossos e já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar o link ali embaixo pra quem quiser ver. Se eu não me engano, a tradução foi Ruína e Ascensão, que combina exatamente com o título, né, em inglês. E não só a jacket desse livro é bonita, mas também a capa. A capa dura é preta, mas não dá pra vocês verem. Tem um detalhezinho aqui. Ó, na luz dá pra ver. A lombada também é muito bonita. Ele é todo bonito, na verdade, né? Eu não consegui me decidir entre o segundo e o primeiro lugar, então vai pra esses dois aqui. Eles vão dividir o segundo e o primeiro lugar, que é a minha coletânea de sete livros do Júlio Verne, que é da Barnes & Noble, aquela coleção de Leatherbound da Barnes & Noble. E a minha edição de O Retorno do Rei, que é linda, 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 linda. Eu sou apaixonada. É o mais bonito de todos os quatro, porque é O Senhor dos Anéis e O Hobbit. O Hobbit vocês já viram a capa um milhão de vezes por aí, né? E esse aqui é lindo. É uma das minhas capas preferidas, os dois. Então por hoje é só, gente. Essas são as capas mais bonitas que eu considero na minha estante. Vejo vocês na próxima, então. Tchau!